Música Pela décima vez, mais de mil pessoas caminharam e correram na marginal que liga a Vila do Conde à Póvoa de Varzim. Vem correr numa marginal lindíssima, vem correr numa marginal que dá para grandes tempos. E tem tudo, tem a parte do mar, a parte da praia, a parte das duas cidades lindíssimas e que faz com que também ajude o turismo e o comércio local, porque hoje temos aqui quase em volta disso 5 mil pessoas. É uma corrida e uma caminhada espetacular, num piso de alcatrão, piso sempre linear e portanto dá para fazer boas caminhadas e boas corridas e bons tempos e acima de tudo é aproveitar aquilo que temos de bom em Vila do Conde à Póvoa de Varzim. 5 quilómetros de caminhada e 10 de corrida. A Aurora Cunha padrinhou este evento e também nele participou. Hoje as pessoas estão aqui, os pais, os avós com os filhos, uns vão correr, outros vão caminhar e nós precisamos disto, o país precisa disto, porque nós continuamos ainda a ser um país da Europa onde a atividade física é menor e portanto cada vez mais o país precisa destas organizações para termos uma população ativa, para termos uma população com melhor qualidade de vida e portanto essas organizações merecem ser apoiadas e é uma mais-valia, porque eu tenho pena que na verdade o meu país ainda continua na cauda da Europa pela prática do exercício físico, portanto ainda há muito a fazer, mas estes eventos não há dúvidas que no futuro vão ser de certeza absoluta uma mais-valia para nós cada vez menos termos doentes a ir aos hospitais. Portanto, costuma-se dizer que a corrida está na moda, eu sou responsável pela corrida estar na moda e portanto acho que estamos todos de parabéns. De edição para edição, o número de participantes tem vindo a aumentar. Cada vez temos pessoas a vir de vários pontos do país para poder correr. Esta é uma corrida de facto muito bonita, temos uma marginal fantástica e um dia como hoje ainda temos mais sorte de poder correr com estas condições que estão cá hoje. De todos os cantos do país, em equipa ou a título individual, os participantes vêm acima de tudo para se divertirem. E qual é o vosso objetivo nesta corrida? Divertir-nos. E se possível fazer o melhor tempo? Claro que sim, e se vamos superar-nos a nós próprias. Por acaso estou ansiosa porque vai ser a primeira vez que vou correr nesta marginal, sinto que o biondo está para cá, por isso vai ser difícil ir para lá, mas para cá vai ser mais fácil. Já fiz esta prova três vezes. Já fiz uma debaixo de chuva torrencial há três anos. Ano passado com o vento fortíssimo. Este ano está há um tempo de primaveril, portanto tem tudo para correr bem. Uma corrida para mim é a melhor antidepressivo que existe. Evita muitas idas ao médico, as pessoas tomam medicamentos para a atenção, para o clesterol, para os diabetes. Venham correr, venham correr que isto é saúde. E eu também acho que é bom praticar desporto, pelo menos para promover o bem-estar, a saúde, a saúde mental e a saúde física também. Quais são as expectativas para esta corrida? É chegar ao fim, divertir e fazer um bom tempo, se der. Esta é a décima edição da Corrida e Caminhada entre as Duas Cidades, organizada pela Pro Eventos.